Nomas Digitais Brasileiros viajam para a Europa e descobrem uma maneira de tomar a vacina anti-Covid antes de todo o mundo. Boa noite, boa noite. Boa noite, meu. No episódio de hoje a gente vai ensinar você como tomar a vacina antes de todo o mundo. A galera aqui do Covid-1918 descobriram uma maneira de furar a fila dos velhos do Brasil e tomar a vacina antes de todo o mundo sem gastar o único centavo só mostrando o passaporte. Oi, Negão, tá aí? Tá bom então, vai. Obrigado, Mel. Obrigado, Rayan. Eu, Negão, correspondente da Trapa do Empurra, estou novamente aqui em Coto, Monte Negro, para dar uma notícia incrível para vocês. Dá uma olhadinha ali. Sim, você não sabe, mas Monte Negro, além de linda, cheia de beleza naturais, segurança e tudo que tem de bom na Europa, está liberado a vacina para turista. Aí no Brasil não tá, né? Aqui tá. E você aí, de casa, o que que tá esperando pra vir pra cá? Vem se imunizar, sem neurocracia. Traga o seu passaporte, amostra ali dentro e pronto. E a gente vai mostrar pra vocês na prática. A galera do 918 já tá ali dentro, se imunizando. Agora sim, hein? Já tô vacinada, em breve imunizada, tô feliz. Bom demais, cara. E foi super tranquilo. O pessoal foi mega receptivo com a gente, eu tô impressionado. É só chegar, dar o passaporte, dar o número do hostel, esperar 3 minutinhos e ser vacinado. Não tem nem filo aqui. Vem com a gente. Vem com a Kobe. Vem com o 918. Vem, 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 vem! É, agora a gente vai começar a mostrar pra vocês a galera que tá sendo vacinada aqui. E você vai olhar o roxinho nesse menino aqui. Quantos anos você acha que ele tem? E aí, meu carceto, você tá nervoso? Pô, o nervosismo sempre vem, mas tô muito ansioso pra tomar essa vacina e ficar imunizado logo de uma vez, né? Você tem medo de picadura? Pô, cara, passividade aqui não, mano. Que isso. Esse menino novinho aqui, você acha quando que ele seria imunizado no Brasil? É, aqui em Montenegro, ele vai ser imunizado. Outro membro no 918 que tá esperando a vez dele. E aí, meu parceiro, qual a expectativa de tomar uma vacina? Pô, a expectativa é de ser imunizado logo, pô. Ficar livre dessa porra aí. Ainda mais você que é do grupo de risco, né? É isso aí, mano. Não pode dar mole, não. Não pode dar vacina, não. Não, não pode dar mole. É outro garoto também que provavelmente não estaria sendo vacinado no Brasil agora. Mas aqui, aqui ele vai ser imunizado. É isso aí. Cotor, Montenegro. Tá tudo acontecendo nesse momento. Vambora? É, galera. Agora a gente vai mostrar pra vocês aqui o pós-vacina. E aí, como é que tá o coraçãozinho depois da vacina? Eu me sinto até um pouco emocionada. Porque isso é uma coisa muito importante pra mim e pra minha família. Eu perdi duas pessoas por causa do coronavírus. E uma tia minha chegou a bater na UTI. Então, eu saber que eu tô imunizado. Não é nem pra mim. É pra proteger eles, entendeu? É, saber que... Não saber quando eu poderia tomar vacina lá e de repente chegar aqui. Cinco minutinhos e já ser vacinada sem esperar nem fila. É muito importante pra mim. Me sinto feliz. Obrigado, Montenegro. A gente tem outro aqui também que acabou de ser imunizado do 9-18. E aí, como é que tá a sensação? Pô, bom demais, né, pessoal? É igual a Letícia. Eu também tive familiar, né, que faleceu. E aqui é uma grande oportunidade, né? A gente tá aqui de frente do painel. Já vendo aqui sobre a segunda dose. E é bom demais, né? Porque a gente sabe que lá no Brasil, até chegar na nossa cidade, demoraria um pouco. E graças a Deus a gente tá aqui com a oportunidade aqui, junto até com a galera que a gente gosta, de adiantar bastante isso, né? E voltar a andar por aí mais tranquilo. Isso é maravilhoso, pessoal. E até a cidade aqui. Muito legal o efeito disso, pessoal. Aqui já diminuiu muito o número de uso de máscara. Só em lugar mais fechado mesmo. Então, é sensacional. Outro nível. E tô muito feliz, cara. É isso aí. A gente tá falando baixinho que a gente tá dentro aqui. Tá todo mundo sendo imunizado. A galera ainda tá lá dentro. Mas é isso aí, galera. Tamo junto. Vai daí, Rael. Vai daí, Emerson. Vamos lá. Viu? Vocês acharam que era mentira? Mas eu fiquei sensibilizado aí com essa história do Negão aí. Eu também. Ele precisava da vacina, né? Cara, o Negão é um cara que... Pô, é um amigo meu de longa data. E eu fico muito feliz pelo sucesso que ele tá tendo. Tu gosta do Negão, né, cara? Gosto. Ele é teu amiguinho. Foi um amiguinho por fim. Tem idade pra ser teu pai, cara. Ele quer te comer. Fica de olho aí. Lembra que ele falou, ó, você é minha amiga, mas eu sou Hobbes. Só não testa a minha masculinidade. Só não testa a minha masculinidade. Rapaziada, antes da gente terminar o episódio, eu quero mandar pro nosso amigo, o sábio, o pajé, o xamã da sabedoria, índio do pica-pau, pra compartilhar com a gente um pouco de filosofia indígena na trigo. Não seja tão apressado em julgar os outros, nem os mais sábios conseguem interpretar a plenitude de uma arte. Gostou dessa, não? Gostei. Então é isso, rapaziada. Como de praxe, vamos colocar aqui nos comentários o que vocês querem saber sobre o nosso reality. O que está acontecendo aqui em Montenegro. Quem você quer que apareça mais e fazendo o quê? Coloca aqui nos... Tá passando a memória em quê aqui, cara? Coloca aqui nos comentários. Estamos juntos. Pra mostrar na prática, nós do 918, é isso aí. Vai daí, Rayan. Não, não vai daí, Rayan, não. Chama o negão empurrador aí. Nômades digitais brasileiros descobrem uma maneira de tomar a vacina antes de todo mundo Vem com a gente, vem 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 Eu vou fazer isso, não vou fazer mais nada. Obrigado.